Oi, tudo bem? Deixa eu te mostrar agora a evolução da nossa planilha de gestão financeira que virou, além de planilha agora, ela também é um aplicativo de gestão financeira. Bom, agora é um híbrido, você pode usar tanto a planilha quanto o aplicativo. Antes de mostrar o aplicativo em si, que é esse que você está vendo na tela aqui, se você tem interesse de continuar, eu queria mostrar as funcionalidades. Você vai se surpreender com as funcionalidades que eu desenvolvi aqui utilizando o Google Sheet, o Google Data Locker e outros aqui que eu vou mostrar passo a passo para você. Então, o que ela tem? O que ela tem em específico? Bom, ela é um gerenciamento unificado de cartões de crédito. Ele pode, para você controlar múltiplos cartões de crédito, para saber o melhor dia de compra e quando é que vence o cartão. Ficou muito legal essa parte de cartões de crédito, para quem usa 5, 10, 15 cartões de crédito aí e para não se perder. Tem lançamento recorrente. O que é isso? Lançamento recorrente automático. É aquele quando você cadastra parcelamento, empréstimo, que tem várias parcelas ou, por exemplo, um aluguel que você tem aí durante 12 vezes. Você chega em janeiro e quer dividir logo em 12 e lançar logo tudo para você ter uma previsibilidade do que você tem que gastar ao longo do ano. Aluguel, IPTU, parcela do carro, ou seja, todas aquelas finanças pessoais que a gente acaba dividindo em parcela. Uma compra de algum objeto também, de algum produto para a sua casa, um eletroméstico. Qualquer coisa você pode lançar essas parcelas para que você pode ir lançando e depois vindo dando baixa. Caso você adiante alguma parcela, você só vai lá na parcela do mês e vai lá e adianta aquilo ali. É muito útil para você saber o próximo passo do próximo mês. Integração total com o Google Agenda. Gente, essa ficou massa demais. Porque assim, a planilha agora, você tem a opção no aplicativo se você quiser agendar aqueles pagamentos no seu Google Agenda. Olha a sacada. Quando você vai cadastrar um débito ou um crédito e você vai pagar ele só, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril ou até dezembro e você quer lançar toda essa recorrência aí e toda essa recorrência, essas parcelas, você quer que vai para o seu Google Agenda para que ele te lembre ou do pagamento ou do recebimento para você nunca perder isso, pronto. Já está integrado. Tanto a planilha quanto o aplicativo diretamente aí no seu Google Agenda. O que mais? Eu tenho uma agenda de pagamentos visual que eu vou mostrar aqui. É tipo uma agenda mesmo, um calendário. Onde você pode ver dentro do calendário, né? Eu vou até clicar aqui para ver, dentro do calendário. Cadê ele aqui? Aqui, dentro de um calendário, o que você tem para pagar. Então, depois de ter lançado os pagamentos recorrentes e você vai vir aqui clicando, você vai vendo qual é o pagamento recorrente daquele mês. É muito bom para que você tenha essa previsibilidade também. Mas eu vou mostrar um negócio muito mais massa que eu fiz aqui. Personalização do plano de contas. Você não pega uma coisa pronta e fica ali. Ah, é porque eu tenho que pegar um... Não, você faz o seu plano de contas. O que é aquele plano de contas lá? Ah, gastos com casa. O que você tem que gastar com a sua casa? Água, energia, aluguel, telefone. Telefone da Vivo, da Claro e etc. Aquilo é uma coisa... Aí você quer saber, não, o que eu gastei na casa? Isso. Alimentação, barzinho, não sei o que. É tudo. Você pode cadastrar tudo. E à medida que o tempo for passando, você vai cadastrando outros também. E você vai se adequando isso a esse modelo que você mesmo vai fazendo dentro do seu aplicativo e dentro da planilha, obviamente. Filtros customizáveis. Eu tenho diversos filtros aqui. Então, eu vou até voltar aqui novamente para você ver os dashboards que eu fiz aqui dentro. E você pode fazer filtro em qualquer lugar. Você pode aplicar filtro aqui, aplicar filtro no gráfico. Se você clicar, por exemplo, em débito aqui, você vai ver todos os débitos que tem aqui, ou para pagar ou para receber. Você volta de novo, volta lá no crédito, clica nele, vê qual é o crédito que vai cair. Ou seja, você tem uma personalização completa diretamente na palma da mão no aplicativo. Acesso flexível. O uso do aplicativo pode ser tanto direto no aplicativo, que você pode utilizar o seu celular, certo? Ou web, você está vendo aqui que eu estou no navegador, né? No meu Google Chrome. E eu posso acessar o aplicativo por aqui e fazer os lançamentos por aqui também. Você pode, sem pagar nada, até 10 pessoas. Você pode compartilhar ele. Por exemplo, aqui em casa, eu e minha esposa. Então, quando ela vai, compra, eu vou lá e gasto alguma coisa, eu compro. Eu, ah, qual cartão que comprou? É parcelado, não é parcelado? A gente vai lá e junta. E a gente sabe o que a gente tem para pagar no próximo mês, no outro mês, no ano. O que a gente pagou para trás. A gente tem uma rastreabilidade das contas, né? Claro que isso aqui não é a mentalidade de gestão financeira. Isso aí é outra coisa. Isso aqui é para você se organizar financeiramente, para você ter uma prevencibilidade daquilo que você vai pagar e você também saber o seu passado. Ah, o mês de janeiro, o que eu gastei mais? Nossa, gastei muito com manutenção da casa, mas gastei muito com material escolar, com isso, com aquilo. Isso aqui é uso pessoal. Pode usar no meio empresarial? Pode, mas ele não foi pensado por meio empresarial. Porque tem muitas nuances aqui que do meio empresarial não tem, tá bom? Mas se o empresário também quiser adquirir, não tem problema. Ele pode ir lá e customizar ele mesmo. É tudo aberto, não tem nem fórmula, nem programa, nada. Tudo aberto. Você pode ir lá e fazer as devidas alterações. Não tem mensalidade, é totalmente aberto. Você pode acessar a plataforma da Hotmart aqui por seis meses e buscar todas as atualizações que tiver. Mas isso não quer dizer que ele vai expirar em algum momento. Não. Você pode utilizar ele para sempre. Eu que de vez em quando dou uma inventada, coloco alguma coisa diferente, faço alguma coisa nova e vou e adapto aqui. Então por seis meses você pode vir aqui na plataforma e buscar essa atualização para você. É muito útil. É uma utilidade significativa aí na sua vida, né? Para gestão financeira, é claro. Certo? Dentro disso, dentro daqui da plataforma também, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um mini curso de desenvolvimento de dashboards com o Google Data Locker. porque ele é integrado totalmente ao Google Data Locker. Que os dashboards já estão feitos no Google Data Locker também. Então eu posso usar o aplicativo que você está vendo aqui como resumo e usar o Data Locker para poder fazer um análise mais criterioso, um análise mais detalhada, uma coisa mais de análise de dados. Tá bom? Totalmente integrado, aberto, funcional, adaptável e você pode melhorar aí quando quiser. Beleza? Então, bom, se conseguiu chegar até aqui com a minha falação, vamos embora mostrar o aplicativo aqui de ponta a ponta, a planilha, como é que ele funciona, o funcionamento dela. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui passo a passo. Vamos começar primeiro com vendo a planilha, a base de dados, ok? Vamos lá? Você pode usar tanto a planilha quanto o aplicativo. Bom, essa aqui é a nossa planilha, da onde, quando você pode lançar por aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem alguns lançamentos de mentirinha aqui que eu lancei para vocês darem uma olhada. Então você pode pegar aqui, por exemplo, eu vou fazer um lançamento do banco, vou e coloco aqui tudo que eu tenho, ó. Você pode ver para cá também, no aplicativo, que eu tenho outras colunas. Olha lá, tá vendo? Você pode lançar o número da nota fiscal aqui. Você vai ver que no aplicativo tem o QR Code para você ler o QR Code, para ele vir o link da nota fiscal da CFAZ, caso você queira guardar a nota fiscal de compra no seu Google Drive. Como é uma planilha, pessoal, você não tem aquela de que, ah, eu queria exportar isso aqui para o Excel. Vem aqui e salva. Salva no Excel, faz a conta que você quiser, mexe, faz o que você quiser. Já está tudo pronto aqui para você. Você não tem muito o que fazer aqui, tá bom? Aqui, a base de dados é uma planilha. Diferentemente de quando você compra aplicativos de verdade, esses aplicativos mesmo que você tem que instalar no Android, etc. Você está amarrado ao desenvolvedor. Aqui não, você está totalmente desconecto de mim. Quando você copiar esse aplicativo para você, lá na plataforma, esse aplicativo é seu, pronto, acabou. Eu não tenho acesso aos dados, eu não tenho acesso a nada. É uma cópia que você vai fazer para o seu Google Drive para que você possa gerenciar suas finanças. Ah, eu não estou com vontade de utilizar o aplicativo, eu quero ver direto na base de dados que é a planilha. Acessa a planilha, vem aqui, olha o que tem, modifica, altera, faz o que você quiser. Beleza? E se você... Aqui tem uma coluna, está vendo? Agendar. Essa coluna Agendar aqui, ele mostra para você os agendamentos, se você quiser, tá? Ah, eu quero fazer um agendamento. Marca aqui, olha aqui, está vendo? Agendar na Agenda do Google, que é daqui a pouco. Eu vou demonstrar para você como é que faz esse agendamento aqui. Bom, o agendamento recorrente, né? Parcela, parcelamento de cartão, empréstimo, IPTU, IPVA, ITU, ITA, ITR, ou seja, tudo esses I que a gente tem que parcelar aí durante a vida, a gente pode lançar aqui de forma fácil, rápida, e ele já vai colocando mês a mês aí também para você, tá bom? É tudo automático. Bom, conhecendo a planilha, a planilha é uma base de dados, né? A planilha aqui é uma base de dados, você pode fazer o que você quiser com ela. Aqui, é a parte de cadastro do cartão de crédito que eu falei para vocês. O que é essa parte aqui do cartão de crédito? Nada mais é do que você pegar o seu cartão de crédito e dizer, olha, eu tenho o Nubank, certo? Aqui na plataforma da Hotmart vai ter vários passos para você entender melhor isso aqui, mas resumindo, você tem seu cartão de crédito, qual é o dia do vencimento da fatura e qual é o dia do fechamento da fatura? E essa lógica aplicada no aplicativo é o seguinte, lembra que tem o tal do dia bom? Então, aí você vai lá, pega, ah, o dia bom para comprar. Você pode olhar todos os seus cartões no aplicativo e ver na hora da compra, você não precisa mais ficar olhando, ah, será que esse aqui vence tal dia? Será que vence tal dia? Não, você pode ir lá e falar assim, não, deixa eu ver quanto eu já gastei, por exemplo, no Nubank, deixa eu ver quanto eu já gastei no Banco do Brasil, claro, se você anotar, porque o aplicativo não faz milagre, você tem que fazer as anotações, é igual a planilha, você vai dar a planilha e anota, só que no aplicativo é na palma da mão, você saiu, foi lá no posto de gasolina, abasteceu, pá, adicionou lá no aplicativo, ele vem para a planilha e depois você tem esse acesso de qualquer lugar para você poder verificar aí qual que é o seu gasto, o seu débito, o seu crédito, enfim, tudo que você tem, tá bom? Então, você pode mexer por aqui, eu posso vir aqui cadastrar os cartões por aqui, posso vir aqui, tá vendo esse aqui? É o seu plano de contas, digamos assim, mas ele é pessoal, você vem aqui, por exemplo, tá vendo? Eu fiz alguns que eu uso aqui em casa, por exemplo, eu venho aqui, vou colocar aqui receita, na hora que eu adicionar aqui receita, receita de quê? Vamos supor que é empresa, empresa não, venda de camisetas, sei lá, vendas, vou colocar vendas, aí de vendas você coloca o quê? Camiseta, que é a venda de camiseta, outro tipo de receita que você tem, um exemplo, é bem hipotético mesmo, outro tipo de receita, sei lá, venda também, vou colocar tudo venda, venda de quê? Ah, venda de perfume, então assim, é para qualquer público, é de uso pessoal mesmo, então se você tem várias receitas, claro que você quiser fazer no aplicativo, mas você pode fazer na planilha também, no aplicativo é muito mais cômodo você fazer por lá, do que aqui, só que o aplicativo tem a vantagem de você também utilizar ele na internet, você não precisa usar exatamente o aplicativo, ah, mas eu sou muito ruim, para digitar no celular, meus dedos, não é a mesma coisa do pessoal da adolescência aí, né? Abre o aplicativo aqui na internet, se você vai vir aqui daqui a pouco, que você pode abrir ele aqui, ele vai estar totalmente funcional para você, e é muito mais vantajoso do que você fazer aqui, por quê? Porque aí você diminui a possibilidade de errar alguma coisa, quando o aplicativo coloca o campo, você vai lá e insere, e pronto, beleza? Então vamos agora, vamos olhar lá o aplicativo, fazer nossas inserções de dados, né? A nossa primeira, nossa primeiro parcelamento, vamos fazer um parcelamento logo, e colocar ele aqui para você entender, tá bom? Vamos lá, vamos lá ver o aplicativo. Bom, esse aplicativo aqui, ele pode ser usado tanto no celular, então ele é responsivo, ou seja, quando você utilizar no celular, que lá na plataforma da Maltimart, eu te mostro como é que faz, você vai ver que ele vai ficar do tamanhozinho da tela do seu celular, olha que legal, e você pode compartilhar com outras pessoas também. Não parece um programa? Um programa web? Olha que legal, você está lá no supermercado, faz a compra, e vai fazer a anotação, vai lá e ó, anota direto aqui no aplicativo. Ah, você fez ali um posto de gasolina, vai lá e quer ver quanto o carro gastou e tal, vai lá e o aplicativo está na mão. É muito mais cômodo, muito mais rápido, muito mais prático você fazer por aqui, do que você ter que abrir uma planilha, ficar lá digitando, nossa senhora, mas você tem a opção que você acabou de ver. Vamos fazer, por exemplo, aqui ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou clicar aqui do lado, tá vendo? Aqui em março, e vou pegar aqui ó, aqui é minhas contas aqui, que eu cadastrei aqui de mentirinha, certo? Então vamos supor que eu vou adicionar, alguma conta para pagar, eu venho aqui em adicionar, ok? Ele vai abrir isso aqui ó, que é a mesma coisa da coluna ó, conta, tipo, pago, quantas parcelas, então você tem aqui ó, na ano em caixa, a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Então você vem aqui, por exemplo, qual que é a conta que eu vou usar? Eu vou usar o Nubank, quando eu usar o Nubank, eu vou perguntar se é o que? É crédito ou débito? Ou seja, eu estou pagando ou estou recebendo? Vamos colocar despesa, né? Despesa, ele está pago sim ou não? Porque quando está pago, você utilizou, sei lá, Pix, transferência, etc, tá? Então você vai, ele diz assim, não, está pago, não, não está pago. Por quê? Por que não está pago? Olha, você vê aqui, porque eu usei o cartão de crédito. Você parcelou, qual cartão de crédito você usou? Você usou o Nubank. Está vendo que o Nubank está cadastrado aqui, que o dia do pagamento é dia 2, e o dia do fechamento da fatura é dia 24? Ah não, então acho que hoje não é muito bom usar o Nubank não, deixa eu usar outro cartão, vou usar o Banco do Brasil. Aí você vem aqui, ah não, ele fecha dia 10 e hoje é, hoje é dia 10, então hoje é o dia bom para o cartão, ok? Por que dia 10? Porque agora, hoje é 10 do 3, olha aqui que ele deu aqui, a data do pagamento da fatura, dia 10 do 4, então eu tenho aí praticamente 30 dias para poder pagar o cartão, ok? Se alterar lá o valor, ele vai alterar aqui também. Lembrando que qualquer valor, qualquer isso aqui, é tudo variável, está aqui só para te mostrar qual é a data, do pagamento da fatura e qual é a data do fechamento da fatura. Vamos colocar 10 parcelas, 10 parcelas daquilo que eu estou comprando aqui, daquilo que eu estou pagando. Qual é a data? Ah não, mas a data prevista é dia 4, mas é outra data? Você pode também ter negociado alguma outra data, mas se não for, deixa aqui. O que eu vou pagar? Vamos supor que eu fiz, por exemplo, automóvel. O que é do automóvel? O que é do seu carro, é o seguro do carro. Você dividiu em que? Ah, eu vou colocar aqui, seguro azul, sei lá, vou colocar assim, qual que é o valor da parcela? A parcela é 350 reais e 3 centavos. Tem nota fiscal? Não. Se você quiser tirar uma foto, você pode tirar no seu celular por aqui. Se você quiser subir o arquivo que a pessoa te manda lá, a pólice do seguro e deixar guardar aqui, você pode utilizar o aplicativo também, porque a qualquer lugar você pode abrir a pólice e poder olhar lá. Fechou, né? Então você vem aqui, registra local. O que é isso aqui? Caso você esteja, por exemplo, abastecendo o carro e quer registrar o local que você está abastecendo, se você clicar aqui, ah, posto da Maria, certo? Ah, mas eu quero colocar aqui um ponto de GPS para me poder lembrar depois onde é que é esse ponto. Não é que você está viajando, é na cidade, etc. Você clica aqui, e aqui do lado, você coloca a nota fiscal, que aqui vai aparecer para você fazer a leitura da nota fiscal no aplicativo. Aqui porque não aparece porque é web, né? Mas ele só vai aparecer para fazer a leitura da nota fiscal se for no aplicativo, beleza? Então está aqui, você chegou lá, aqui é o posto da Maria, está mostrando aqui a minha casa. Você quer agendar na agenda, sim ou não? Ah, agora que tal? Se você clicar em sim, isso quer dizer que ele vai pegar aquelas 10 parcelas e vai jogar lá na agenda do Google. Olha que massa! Eu vou abrir minha agenda aqui, vou dar um pause, vou deixar minha agenda aberta para a gente poder conferir. Pronto, eu só abri a agenda do Google aqui para não ficar abrindo e vocês vendo tudo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então pronto, eu vou salvar, eu vou para a agenda e eu vou abrir aqui rapidamente, eu vou lá no final, está vendo que não tem nada? ó, certo? Aqui ó, a última linha é essa aqui, 673, certo? Então agora eu vou adicionar isso aqui na agenda, vou adicionar lá na planilha, né? Então eu venho aqui e salvar. Quando eu venho salvar, se eu vir na agenda, você pode ver que ele já vai estar parcelando tudo aqui para mim, olha aqui ó, segura azul, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, está vendo? Aqui ó, olha lá, 350, vamos lá no final, ó, está vendo aqui? Ó, agenda na agenda, sim, está vendo aqui? Olha lá, é para agendar isso aqui na agenda? Sim, é para agendar na agenda. Pronto, quando ele está em sim aqui para você, para ele agendar na agenda, você pode deixar ele executar o script automático, para ele poder agendar para você, ou eu deixei também, aqui não tem nada, está vendo aqui? O 10, o dia 10, não tem nada, né? Você pode vir aqui também e fazer assim ó, menu, agendar no Google, quando você clicar aqui em agendar no Google, vai pegar essas 10 parcelas aqui, e jogar todo dia 10 de cada mês lá no Google. Ah, isso ficou para mim assim, olha, eu me livrei de um peso, vamos lá na agenda, para você ver como é que ficou isso lá na agenda, ó, isso aqui é coisa pessoal, eu vou atualizar aqui minha agenda do Google, porque você tem que atualizar pelo menos a web, para a gente poder ver aqui onde é que ele está agendado. Ele começou no mês 4, então você vai ver que aqui em março, janeiro, fevereiro, março, lá é o primeiro mês é abril, então vamos aqui, vou voltar para abril, e vamos ver lá o agendamento, certo? Ó, deixa eu pegar aqui, né, abriu, tá vendo aqui? Seguro do carro, certo? Todo dia 10, ó, segura do dia, olha só como é que ele vem, olha só como é que ele vem, quando você clicar, eu vou abrir ele aqui só para você ver, ó, vou dar um zoom, porque eu, 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 eu fiquei apaixonado nessa parte aqui, porque é muito legal você ter isso, ó, ele vai vir assim para você, qual é a linha, esse UID que você está vendo aí, é a linha que ele está registrado, se ele é despesa ou receita, a data, o que que é, que é classificação no caso lá é automóvel, a descrição e o detalhamento, é a parcela 1 de 10 e o valor 305 reais, não, fala para mim se isso não é de uma utilidade sem tamanho, porque se você conhece bem a agenda do Google, você sabe que ela vai te lembrar no dia, então vamos pegar abril, ó, maio, vamos lá dia 10, 10 de maio, ó, tá vendo aqui? Opa, cliquei sem querer, 10 de maio, vamos lá, 10 de junho, ó, aqui ó, ó, 10 de junho, 10 de julho, cadê o dia 10? 10 de julho, opa, ó, gente, isso aqui é maravilhoso, eu, eu fiquei, eu sou encantado com o que eu faço, e eu estou disponibilizando para vocês aqui, o link aqui está na descrição, vocês vão gostar também, porque isso aqui é excelente, serve tanto para débito, quanto para crédito, é claro, você pode pegar o débito ou crédito lá e parcelar aqui, precisa mostrar mais? Precisa, né? Porque tem muito mais que isso, eu venho aqui agora, eu posso atualizar aqui os meus dados, porque ele vai puxar todos os dados da agenda, e vai me mostrar aqui mês a mês, o que eu tenho que pagar, mas olha só essa sacada aqui, que eu tive aqui no aplicativo em si, bom, mostrei a entrada de dados, né? Chega, vou fazer um corte aqui, e agora eu vou mostrar o painel em si, tá? Para a gente não ficar muito, porque às vezes só aqui você já entendeu o que é bom, e eu já vou fazer um corte aqui, para a gente poder ver agora o painel, sem ir lá digitando dados, vamos lá? Bom, o que eu tenho aqui no meu painel? Olha só que interessante, no meu painel, você já sabe, você já viu que está conectado na sua agenda do Google, mas você também tem aqui, está vendo aqui, uma forma de quê? De você ver os dados aqui dentro, o que é esse botão aqui, março, que é esse mês que eu estou mostrando aqui agora, abril e maio, ele mostra para você os dados, ou seja, aquilo que você tem que pagar ainda, o resto a pagar, nos três meses subsequentes, para que isso, professor? É justamente para que você possa se organizar, por exemplo, eu estou em março, eu quero ver o que eu tenho que pagar em abril, então eu vim aqui em abril, e opa, tem o seguro do carro, que eu acabei de adicionar, tem o, isso aqui é o seguro meu, de verdade, e tem aqui a minha Vivo da Casa, isso aqui foi só de mentirinha, né? Então, ah não, mas esse Vivo da Casa aqui, eu já paguei, então você pode clicar aqui, e dar baixa nele, quando você clica aqui, você vai abrir esse painel, para ver o detalhe, olha lá, seguro do carro, está vendo? Seguro do carro, ah não, mas eu já paguei isso aqui, presta atenção, quando eu clicar aqui em pago, isso aqui vai sair daqui, porque aqui para mim, vai mostrar só aquilo, que ainda me resta pagar, então, eu tenho a opção, ó, Maio, ah não, Maio aqui, eu tinha o, é, o, a Vivo da Casa, eu tinha o seguro do carro, para pagar aqui, ó, então você clica nele, vê se realmente é esse seguro da casa aqui, vai lá e dá baixa, ah não professor, mas eu quero dar baixa em vários de uma vez, eu não gosto de ficar clicando assim, em joinha, você pode clicar aqui, por exemplo, aqui, está vendo aqui, select itens, e fala, eu quero dar baixa nesse, 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 e nesse, você pode clicar aqui em joinha, e aqui, aqui, automaticamente, ele já vai dando uma baixa, para você aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ele já vai dando baixa automática, para você aqui também, ou seja, ele vai passar, de status, de true, para false, ou quer dizer, perdão, de false para tu, ou seja, de não pago, para pago, nossa, isso é maravilhoso, economiza muito tempo, quando eu clicar aqui em ok, ele vai lá, e faz toda, a baixa, desse sistema, aqui, beleza? Então, deixa aqui quieto, vamos fechar aqui, para a gente poder ver as outras coisas, aqui em gráfico, você já entendeu, que você tem quatro tipos de gráfico, diferente, pizza, barra, aqui só de débito, aqui só de crédito, mas não morre aí, por exemplo, eu quero saber, do, do IPVA, IPVA, quando eu clicar aqui, digitar IPVA, aqui no lado, você pode ver que aqui embaixo, aqui no cantinho, ele já mostrou os dados, que eu tenho de pagar de IPVA, não, aquilo foi o que? Qual que foi que a gente fez a anotação agora? Deixa eu ver aqui, segura azul, Então, você vem aqui, e digita azul, né? Vamos segura azul, né? Vamos digitar aqui azul, olha lá, tudo que tem marcado como azul, está aqui, nossa gente, isso é top das galáxias, beleza? Então, esse é um funcionamento, o que eu tenho mais? Eu tenho aqui o nosso cadastro de cartão de crédito, onde eu posso vir aqui e falar assim, qual cartão? Novo cartão, aí o novo cartão, qual que é a data de vencimento? Aqui, qual que é a data de fechamento? Aqui, que é geralmente 10 dias depois, aí eu salvo, quando eu salvar, eu vim aqui em cartão, está vendo? Ele já caiu direto aqui na planilha, isso é maravilhoso, aí eu tenho aqui, por exemplo, ah não, mas o Itaú aqui não vem, eu mudei a data de fechamento da fatura aqui, não é dia 5,29, é 5,19, você vem, clica em editar, vem aqui e coloca 19, dia 10, pronto, ele fecha, vence dia 5, mas fecha dia 10, sei lá, você que decide aí, pronto, então eu tenho aqui, por exemplo, o cadastro de minhas classes e descrição aqui, que nada mais é do que o seu, aquilo que você paga no seu plano de contas, né, eu vou alterar isso aqui, a restituição de posto de renda, você vem aqui em editar, é receita, vai lá, coloca, edita, pronto, ah, eu vou adicionar mais um, vem aqui, o que é? É receita, que receita de quê? Venda, venda de quê? De bombom, outro, vai lá, salva, está lá, você vai lá na planilha, está lá, tudo bonitinho aqui na planilha, classe, está lá, está vendo? Olha lá, perfume, bombom, está vendo? Olha que legal, então assim, é um sistema completo mesmo, gerencial, e esse aqui que, né, eu já mostrei, mas não vale ressaltar, que você pode ir acompanhando, durante aí, a sua trajetória de lançamentos, por exemplo, eu tenho aqui em agosto, lembra lá que a gente tem o, o, o negócio do carro? Aqui, ó, quando eu clicar aqui, está lá, é uma despesa, Banco Brasil, é crédito, automóvel, parcela 5 de 10, que está aqui para agosto, então se eu quiser baixar a parcela, eu posso ir lá, pago, sim, ah, já paguei a parcela de agosto, está vendo que subiu daqui? Não, ela volta para cá, está vendo? Sim, então aqui, no seu calendário, só vai ficar as parcelas, que você ainda não pagou, ou que ainda não recebeu, né, claro, porque eu só estou falando de débito aqui, mas é débito e crédito, beleza? Eu tenho aqui mais aqui, um extrato geral das suas contas, onde você pode filtrar aqui por, ó, filtro não falta, você pode filtrar por conta, ah, quero ver só o Bradesco, então quero ver tudo que é conta do Bradesco, ah, quero ver só, é, sei lá, só o boleto, né, se tiver algum cadastro de boleto, eu filtro só o boleto, ah, eu quero ver só da data tal, até a data tal, eu filtro só da data, data inicial, data final, eu quero ver só o mês de março, primeiro de março, a, vim, a 30 de março desse ano, feito, eu venho lá e filtro, por que que tem filtro, 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 não apareceu nada, porque boleto não tem, né, então se eu clicar aqui em tirar o boleto, mas eu tenho outras coisas, maquiagem, eu tiro o Bradesco, eu quero ver isso aqui, porque eu vou ver tudo, nossa, isso aqui é excelente, o que que é isso aqui, ah, isso aqui é só aquilo que eu paguei, vai estar verdinho aqui, e, parou por aqui, não, você tem que ficar mais um minutinho, deixa eu te mostrar os dashboards do Google Data Locker, às vezes você nem vai usar, porque isso aqui já resolve sua vida, né, você olha isso aqui dentro do aplicativo, já resolve tudo para você, mas deixa eu te mostrar uma coisa final, para a gente poder fechar isso aqui, vem comigo, deixa eu mostrar o Data Locker, bom, essa parte aqui, eu acho que meio que dispensa comentários, mas a gente precisa mostrar, para que você, é, possa ver que você vai estar bem assistido nisso aqui, lembrando, o aplicativo depois que você copiar, ele vai estar aqui na plataforma, da Hotmart, quando você copiar ele, vai ter as aulas para você, fazer a conexão do Data Locker, habilitar lá o negócio da agenda, o script da agenda, o script de parcelamento, toda essa conexão, mas de forma bem pontual, vai ser o que, acho que cinco aulinhas ali, e no final, vai ter um curso, mini curso, para você fazer esse dashboard aqui, você vai acompanhar eu fazendo, esses dashboards aqui, esse dashboard aqui, também vai ficar lá no YouTube, né, vai ficar, quer dizer, aqui no YouTube, eu não sei onde é que você vai estar vendo isso aqui, né, isso aqui vai estar no YouTube também, então, se isso aqui vai estar no YouTube, a pessoa, para, eu dividir meu conhecimento no YouTube, eu divido lá no meu canal, Professor Vilma Leal, justamente, para outras pessoas possam, ter esse acesso ao conhecimento, então, eu estou puxando esses dados, da base de dados, que é a planilha, para gerar esses dashboards aqui, você, com o mini curso, talvez te dê um insight, para que você possa fazer, outros dashboards melhores, você pode melhorar isso aqui, e também, com o tempo também, eu posso melhorar, e é só fazer a conexão direto na planilha lá, mas isso aqui, é o básico, para quem utiliza de forma pessoal, e não empresarial, para você ver todas as suas receitas, despesas, como é que está a sua vida financeira, como é que está a sua saúde financeira, através de gráficos, aplicativos, planilhas, etc. O que eu tenho aqui? Uma forma bem simples, eu tenho o total da minha receita, que eu tenho lá, total da minha despesa, mas eu não quero ver o total, eu quero ver o meu mês, não tem problema, é só aplicar o filtro aqui, eu venho aqui e pego, no dia 1º de março, ao dia 31 de março, aplico, então agora eu estou vendo, o meu mês de março, essa é a fotografia, claro, eu não coloquei, eu coloquei aqui só, não tenho receita, tenho só despesa, então aqui embaixo é o que? pago, o que já foi pago, o que não foi pago ainda, o que foi pago foi isso, o que eu tenho de despesa para pagar está aqui, e aqui os filtros aplicados, claro que é bem, os dados não são reais, mas está aqui para você visualizar, beleza? Ah, eu quero ver só o que eu não paguei, então você pode vir aqui, o que eu não paguei, lá no curso eu explico tudinho, o que eu fiz aqui, como é que eu fiz, isso quer dizer que eu tenho ainda, todos esses valores aqui ainda para pagar, beleza? Então eu tenho aqui, clico lá, ah, eu tenho o Bradesco aqui, meu AB para pagar, olhou aqui, esse é o valor que eu tenho para pagar ainda, ok? Gente, isso é maravilhoso, porque você pode compartilhar com outra pessoa aqui também, ah, o meu grupo familiar, minha esposa, eu vou lá, coloco o e-mail dela para ela poder ver os dashboards também, nossa, isso aqui é muito bom, então, então, só dando uma revisão geral, você vai ter acesso ao mini curso de como criar isso aqui, que também vai estar aqui na plataforma do YouTube, para que outras pessoas também possam aprender, ele só não vai ter acesso à planilha, mas o link está aqui na descrição, se você quiser adquirir, você fica à vontade, se precisar de algum suporte, alguma coisa, para que você entenda melhor, mas as aulas vão ser bem pontuais, para que você possa realmente entender, utilizar e desfrutar dessa ferramenta aí, que eu fiz com muito carinho, muito cuidado, para mim, e eu estou entregando para você, com tudo pronto, desbloqueado, funcionando, e ainda com o curso, para que você possa adaptar, melhorar o seu funcionamento aí, no seu dia a dia, forte abraço, beijo no coração, vambora ser produtivo, vambora deixar nossas finanças aí, em dia, vamos lá, fio com Deus! Tchau!